Carlos Mendes, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Nissan Nix Barigui, que preparou as melhores ofertas para que você comece 2018 com o Nissan Zero Kilômetro na sua garagem. Aqui você quer, aqui você pode, aqui você vai começar 2018 com as melhores ofertas. Olha só a primeira, eu tenho para você, aqui na Nissan Nix Barigui, da 15 de novembro para o começo de 2018, Nissan Kicks a partir de 69.900. A partir de 69.900, tem Nissan Sentra modelo SV por 89.900, apenas 89.900. Na Nissan Nix Barigui, da 15 de novembro, para você começar 2018 com o japonês de verdade na sua garagem, tem Nissan March modelo S por 43.900, só 43.900. Agora, olha só essa outra super oferta, Nissan Verso Nik por 73.900, apenas 73.900. Agora, para fechar o primeiro pacote de 2018, de ofertas incríveis da Nissan Nix Barigui, da 15 de novembro, nós preparamos a Nissan Frontier 2018 por 161.900, apenas 161.900. Então, você quer, você pode, e aqui na Nissan Nix da 15 de novembro, você vai começar com um Nissan Zero Kilômetro na sua garagem. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.